Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Pages of Julie. O prazer é grande estar com você aqui mais uma vez, tá bom? Hoje, vocês viram aí, eu vou fazer uma unha maravilhosa, não é de gel, não é de fibra de vidro, você não vai pagar caro e vai ficar linda. Eu vou te ensinar logo após a vinheta. Gente, antes, você já sabe, dá aquele like amigo pra mim, pra me ajudar com a divulgação do canal, tá bom? E também compartilhe com as amigas e amigos, enfim, quem quer fazer uma unha maravilhosa sem gastar muito, tá bom? E se inscreva aqui no canal, tá bom? Pra fazer parte aqui da minha comunidade, né? Dessa amizade que a gente tem aqui dentro do canal, pra você ficar juntinho comigo, tá bom? Então, bora lá, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou fazer primeiro. Eu vou usar essa unha postiça aqui da Kiss, tá? Tá vendo? E o que que eu vou fazer, minha amiga e meu amigo? Eu vou pintar ela antes de pôr na unha. Porque o que a gente tem dificuldade em casa, pra fazer a unha sozinha, é pintar, pegar a mão esquerda e pintar à direita. Isso eu sempre tive dificuldade. Sempre, 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 sempre tive dificuldade nisso. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pintar essa unha aqui. Antes, eu vou preparar a unha, vou tentar tirar as pelinhas. Eu não tenho muita cutícula, minha cutícula é muito fininha. Se você tem mais cutícula, você pode fazer a sua cutícula antes, pra ficar um pouquinho mais funda, pra você encaixar ela, pra ficar mais certinho e você conseguir encaixar, ó. Tá? Aí, você encaixa direitinho, porque aí a cutícula vai tá mais fundinha, né? Você consegue encaixar. Aí, você faz a medição de cada unha, de cada... O formato de cada unha, e vê aonde se adequa a unha. Aí, tem vários tamanhos aqui, ó. Aí, você vai colocando e separa cinco e cinco, na mão direita e na mão esquerda, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer? Vou usar essa espátula aqui de plástico, vou empurrar um pouquinho e vou tirar todas as pelinhas aqui. Vou dar uma breve lixadinha, até porque a unha vai ficar por baixo, a minha unha natural vai ficar por baixo dessa daqui, né? E, gente, você vai ter uma unha maravilhosa pro final de semana, sem gastar muito, tá? Eu vou colocar o valor aqui, tá bom? De quanto eu gastei nessa daqui. Faz um tempinho já que eu comprei, mas eu vou colocar o valor, o preço atualizado, tá? Dessa unha aqui, Kiss New York, chama Salon Naturals. Vem vinte e oito unhas, tá bom? Tem quatorze tamanhos diferentes aqui dentro, tá bom? Vou pegar ela e vou polir, pra quê? Pra ela ficar mais sequinha. Quando você faz o polimento da unha, a cola gruda mais fácil. Uma cola da Kiss, tá? Ó, Maximum Speed Nail Glue. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vou lixar, vou polir aqui, ó. E essa lixa aqui, de polimento, ela é um pouquinho mais fina, tá bom? Ela não é muito grossa, não. Senão você vai estragar e vai machucar a sua unha, tá bom? Aí você vai machucar. Aí a gente não quer machucar, né, gente? Ó, como que fica quando você faz o polimento, ó. Empurrei as pelinhas pelas, ó. Pra ficar mais fundinho, pra encaixar a unha. E fica mais encaixadinho. Bom, gente, tendo feito isso, agora... Vamos lixar a unha postiça? Eu separei aqui, tá? Por ordem. Vou tirar a rebarbia da porta, tá? E se você quiser diminuir também ela, pra não ficar tão longa, dá pra você também escolher, quando você for comprar, ou no site, ou no presencial, na loja, perfumaria, casa de perfumaria, farmácia, você consegue escolher também o comprimento, tá? Ó, peguei um paninho descartável. Sabe aqueles paninhos descartáveis que a gente compra no mercado? Parece papel? A colocar em cima e não sujar a minha toalhinha, porque essa toalhinha minha aqui é de fazer unho. Então, vamos pintar. Vou segurar pra ficar mais fácil. Fica perfeito. Ó. E você faz isso com todas. E se quiser passar um pouquinho na pontinha também, pra não ficar muito artificial... A pontinha dela... Eu já pintei já três, tá? Vou pra quarta agora. Ótimo, gente! Agora é a última, tá? Essa aqui é a última unha, que é a pequenininha aqui, tá? Eu vou pintar, assim que ela secar, e vou colando junto com vocês. Vocês vão ver. Vocês vão ter uma unha super baratinha, né? Não é tão difícil de fazer, assim, né? Simples. Vocês vão ter unhas lindas, parecidas com unha de gel ou fibra. Só que é a unha postiça que você vai colocar. E vai poder passar também um esmalte de gel, se você tiver um esmalte de gel pra finalizar. Esse aqui é da Colorama, ó. Transparente, top coat. Só pra ter um pouquinho mais de durabilidade. Tá bom? Oi, gente! Tudo bem? É o seguinte... Vocês viram, né? Ó, tô com outra roupa. Tô com outra maquiagem. E eu tô diferente, porque hoje é outro dia, tá? Calma, eu vou explicar. Eu vou explicar. Gente, eu estava fazendo aquele trabalho... E facilitador pra colocar as unhas postiças pra que fiquem parecidas com unhas de gel, unhas de fibra. Enfim, super fácil de fazer em casa. Porém, a minha cola... Sim, a minha cola ficou dura. Endureceu. Vou mostrar pra vocês. O que que aconteceu? Até como dica pra vocês não acharem que a cola vai durar muito tempo. E olha que não faz tanto tempo assim que eu a comprei, tá? Não tô falando da marca, tá? Porque deve acontecer isso, né, meninos e meninas? Com todas as marcas, se você não usa. Olha aqui. Ó, na hora que eu tava fazendo, ó. Tá duro. Aí eu coloquei aqui... Eu peguei um palitinho de dente... Pra... Ó. Olha aqui. Não sai... Nada. Absolutamente nada. Tá dura. Dura, dura, dura. Aí eu falei... Gente, não tem. Eu não vou ter como fazer esse vídeo hoje. Eu vou ter que comprar a cola. Né? Eu fui em alguns lugares aqui perto do Monchim. Eu tive que ir numa farmácia um pouco maior. Conhecida entre vocês aqui de São Paulo. Mas olha, ó. Não sai nada, tá? Nadinho. Olha o que que eu fiz. Ó. Cortei até. Eu tive que cortar o biquinho. Cortei o biquinho. Nada. Não saiu. Tá? Eu fui lá e comprei a mesma cola. Nessa farmácia grande. Ó. Tá vendo? Ó. A mesma cola. E agora eu vou colar juntinho com vocês. A minha unha postiça. E aí vamos ver como vai ficar. Eu vou colocar aqui agora. Junto com vocês. Tá? Eu tô aqui agora porque minha filha tá pra lá. Eu não quero fazer barulho. Então, eu tô aqui no quarto recolhido aqui. Né? Eu e vocês aqui, ó. Uma conexão. Né? Só a gente. E aí eu vou colar aqui com vocês. Tá bom? Vou pegar a maior. Que é a unha que vai ficar no dedo polegar. Ó. Aqui. Tá? O que que tem que fazer? Tem que colocar um pouquinho aqui na pontinha. No meio. E aqui. Na base. Tá? Deu pra ver, né? Ó. Vou colocar agora. Segura. Segura. Segura na base aqui. Olha. Uma dica. Nem precisaria colocar na ponta. Gente, agora... Deixa eu tirar. Vou limpar aqui. Eu tenho um paninho aqui. Vou limpar. Só duas aqui, ó. Aonde vai ficar a unha de fato. Tá? Olha isso! Gente! Só que eu acho que eu vou cortar. Eu não sei se eu tô acostumada mais, porque eu fazia unha de gel, né? Ela ficava até um pouco mais comprida, mas não tão comprida assim. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Duas gotinhas. Na base só, porque, como eu falei, né? Não vai precisar colocar nela toda, como eu fiz. Segura na base. Segura. E... Foi. Foi. Olha aqui! Eu cortei. Tá? Eu preferi cortar. Eu usei... Esse cortador de unha aqui. Grandão, tá? Que a unha postiça é mais dura do que a nossa unha normal, tá? Esse grandão aqui que chama Unhex. Usei essa lixa de unha aí também própria pra unha de gel. De gel, postiça, unha de fibra e tal. É a 100 barra 130. Tá? Ela é daquelas profissionais mesmo. Tá bom? Pra poder igualar tudo certinho. É isso aí, ó. Agora eu vou fazer a outra. Vocês estão escutando o barulhinho aí? É o parquinho que tem aqui na frente. Criançada brincando. E essa é uma forma, pessoal, de vocês economizarem também. Porque, assim, a unha de gel é maravilhosa. Só que a manutenção era muito cara, sabe? A manutenção, a cada 21 dias... Cento e poucos reais, assim, sabe? É claro que dura bastante. Então, você não precisa fazer toda semana, né? Mas... A gente precisa ver também, né? É... As nossas prioridades. Não é mesmo? Olha a diferença, tá vendo? O que eu fiz de corte. Se você gostar de unha assim... Assim... Você deixa assim, né? Porque é linda demais, hein? E... Gente, fica bem bonito, grandona também, né? Fica super chique, né? Ó... Fica super sensual também, tal... Mas... Aí, você vê qual das duas você prefere, né? Aí... Tá vendo? Agora... Eu vou fazer o corte... Como eu falei, tá? Ó... Até aqui, onde tá esse pininho aqui. Tá? E... Pumba! Vou ajustar o tamanho com a nossa lixa... OPI 100 barra 130, tá bom? Tá ficando igual. Aí... Esse é o resultado da nossa arte de hoje, viu? Espero que vocês tenham gostado dessa dica maravilhosa pra gente poder economizar nesses tempos. E assim... Eu acho que fica super legal, né? Eu cortei e lixei, né? E assim... Não fica muito artificial, né? A não ser que a pessoa fique reparando mesmo na unha. Mas assim... Eu gostei do resultado. Me contem aqui o que vocês acharam aqui, tá? Nos comentários. Minha filha quer participar do final do vídeo. E eu prometi pra ela que ela ia participar, né? O dia que a gente foi comprar a cola, a gente foi comprar a cola juntas. E eu falei pra ela que ela ia participar do final do vídeo. E lá na farmácia... Eu comprei pra ela um kitzinho do My Little Pony. Que ela está encantada com o My Little Pony agora, né? E eu vou pintar a unha dela com esmalte infantil pra vocês verem. Então, eu vou chamar a Agnes pra gente finalizar esse vídeo. Oi, pessoal! Voltei com a Agnes, com a princesa. Ela está com a Pinkie Pie, né, filha? E ela toca a música. Aperta. Aí! Gente, ó... Lembra que eu falei que a gente comprou, que eu comprei pra ela? Quando eu fui comprar a tal cola lá que ela precisava pras unhas? Que eu comprei um kit pra ela do My Little Pony? Ela vai mostrar pra vocês o que que veio no kit. Mostra, filha. Olha, esse é o batom da Pinkie Pie. Olha que lindo, gente. Mostra. Eu vou abrir pra vocês, ó. Coloca aqui na câmera pra mostrar. Ó, a cor bem rosa. Ela está usando ele, né? Aham. E o que mais? O batom de brilho. Olha só que lindo, gente. Isso. Muito lindo, né, filha? Olha só, gente. Cheio de glitter. E... Eu também tenho mais uma coisa, gente. Mostra, filha. O esmalte da Pinkie Pie. E esse esmalte que eu vou passar nela. O que mais? E também o shampoo da Pinkie Pie. Super cheiroso, né? É. E... Esse é o condicionador. Pro cabelo ficar macio. É, vai ficar macio, gente. Isso. Vamos lá? Vamos pintar a unha, então? Vamos? Então, vai. Vira. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no colo da mamãe. Aham. Ó. Infantil. Tá? Não sei se dá pra ver. Esmalte infantil. Ficou meio rosada, não é? É. Bem rosinha. É um rosa chiclete. Bem bonito. É um rosa chiclete. É um rosa chiclete. A Clara, ela já deu like. Já deram like aí, pessoal. Deixa o seu like pra Agnes. Deixa o seu like pra mim e pra Agnes, né? É. Sai fácil na água, né? Sai fácil na água. Isso mesmo. Olha aqui. Mostra pro pessoal. Vem cá. Mais pertinho da câmera. Olha essa minha unha, gente. Olha. Que linda. Deixa eu passar o outro lado agora. Vamos lá. O esmalte tá geladinho. Tá geladinho. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Desenrola. Bate. E joga de ladinho. Aê. Olha só esse aqui, como ficou. Mostra as duas agora. Que linda a unha dela, pessoal. Com esse esmaltezinho lindinho. Tudo isso daqui veio numa mochilinha do My Little Pony. Ó, pra quem gostou, né? A gente comprou na farmácia. E essa marca aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Mi Liel Cosméticos. Tá bom? Na farmácia. Naquela farmácia grande de São Paulo. A gente não vai fazer propaganda, né, pessoal? Mas é isso. Então, vem cá, minha filha. Fica com a unha assim, pra cima, pra não borrar. É isso aí, pessoal. Você gostou desse vídeo? Então, se inscreva aqui no canal. Curta. Compartilha. Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum conteúdo. Fala aí pra eles agora, filha. Se inscreva no canal, dê um like. Ative o sininho das notificações pra você não perder nada. Nada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa companhia gostosa que eu tive aqui. Da minha filhota. Tá bom? Um super beijo. Tchau, tchau!